A 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sinop foi realizada na segunda-feira, dia 3 de maio. A sessão foi aberta ao público, respeitando todas as normas de biossegurança e distanciamento social. Durante o encontro, os vereadores encaminharam três projetos de lei e um projeto de resolução para as comissões permanentes e votaram cinco projetos de lei, um projeto de decreto legislativo, uma moção de aplauso, dois requerimentos e 23 indicações. O projeto de lei 017 de 2021 de autoria do Poder Executivo foi aprovado em regime de urgência em primeira e única votação. Ainda de autoria do Poder Executivo, foram aprovados em primeira votação os projetos 015 e 016 de 2021, que devem passar por mais duas votações. O projeto 022 de autoria do vereador Ébio Volkvist foi aprovado em primeira votação e institui em Sinop o Dia em Memória às Vítimas de Covid-19, a ser celebrado no dia 24 de abril. De autoria dos vereadores, professor Mário e Ademir de Bortoli, o projeto 016 de 2021 foi aprovado em segunda e última votação e estabelece a implantação de faixas elevadas em frente a todas as instituições de ensino de Sinop. A maioria das escolas, principalmente as públicas, não tem faixa elevada na frente da entrada das escolas. Isso é um grande problema na questão da segurança, indicação de praticamente todas as escolas já foram feitas nos diversos anos, conversando com o secretário de obras também, ele comentou dessas indicações e nós vimos a necessidade de transformar isso em um projeto de lei para que isso cobrasse que o próprio município, o executivo, faça essa colocação dessas faixas elevadas nas escolas. Então hoje foi aprovado por unanimidade e esperamos que o nosso prefeito possa estar cumprindo e colocando esse projeto. No dia mundial da liberdade de imprensa, o projeto de decreto legislativo, proposto pelo vereador Adenilson Rocha, que concede o título de cidadã sinopense honorária à jornalista Daniela Melhorança, foi aprovado em primeira e única votação. Rocha falou sobre a homenagem. A gente sabe que muitas vezes o jornalista sempre está à disposição para noticiar as informações e a Daniela Melhorança tem história com o sinopense. Ela participou de várias entidades, momentos importantes para o sinopense, ela soube noticiar o que precisava, levou o sinopense para o mundo. E a gente precisa trazer essas pessoas para que sejam não somente de fato, mas de direito sinopense. Então a partir de hoje a Daniela Melhorança de fato e de direito a uma sinopense. Então hoje, dia mundial de liberdade de imprensa, dia que nós conseguimos através dos 15 vereadores, que esse é um projeto do decreto de lei dos 15 vereadores, pudemos homenagear uma jornalista que tem história na cidade de Sinop. Os parlamentares aprovaram ainda uma moção de aplauso, dois requerimentos e 23 indicações. Célio Garcia apresentou duas indicações. Uma encaminhada à Secretaria de Saúde, solicitando a construção de muro e instalação de portão na UBS do Jardim das Oliveiras e reforma e implantação de placas das fachadas de todas as UBSs do município. A segunda demanda foi para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, indicando a necessidade de urbanizar a Praça P8, que fica na rotatória das Avenidas Pinheiros com Jacarandás. Esta é uma praça que há muito tempo está abandonada. Os moradores daquela região nos procuraram e pediram que nós fizéssemos alguma coisa. E o que cabe ao legislador é fazer uma indicação. Então nós fizemos essa indicação e esperamos que tanto a Prode UBS quanto a Secretaria de Obras possam tomar medidas o quanto antes. Porque nós estamos vendo que há a necessidade de um trabalho para que nós tenhamos essas nossas rotatórias mais arborizadas e ao mesmo tempo mais limpa. E há necessidade de que a Secretaria, juntamente com a Prode UBS, dobre a sua atenção referente também a esta rotatória, se tornando desta forma uma praça, embelezando ainda mais a nossa cidade e ao mesmo tempo dando um visual diferente para aquela região e levando bem feitorias para o nosso munícipe. Paulinho Abreu apontou à Secretaria de Obras a necessidade de desapropriar ou negociar a doação das áreas que ligam o bairro Jardim Conquista aos bairros Boa Esperança e Vitória Regia. Paulinho também indicou à Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento a necessidade de criar um programa fiscal. Ele explicou o motivo da indicação. Hoje existe a Lei de Assistência Técnica Social, onde a Prefeitura, através das universidades, ela ajuda as famílias carentes a terem o seu projeto de construção civil e eles são isentos de taxa. Só que é um projeto limitado na quantidade de pessoas atendidas, né? Então a gente solicita que a Prefeitura crie um programa de incentivo do ISSQN para que as famílias carentes possam construir de forma legal, incentivando assim o aumento do número de alvarazes de construção, de construções legalmente habilitadas no município. O parlamentar Lucinei Amaro solicitou à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Sinop a necessidade de sinalizar a rotatória que fica no cruzamento das estradas Jacinta e Dalva, no bairro São Cristóvão. A gente está solicitando a sinalização e até a iluminação daquela rotatória ali na estrada Jacinta com a estrada Dalva. Uma vez que a estrada Jacinta há pouco foi asfaltada e não está tendo sinalização, então está sendo danificado os meifios, as bocas de lobos, então estamos pedindo aí encarecidamente a Secretaria de Trânsito que passe aí esse orçamento à Secretaria de Álvaro para que seja feito esse feito aí para a nossa população da Grande São Cristóvão. A próxima sessão é na segunda-feira, dia 10 de maio, às duas da tarde, com transmissão ao vivo. Em plenário, Jorge Abreu está aberto ao público, respeitando todas as normas de biossegurança. Por isso, apenas 30% da sua capacidade pode ser ocupado.